Boa noite a dia, Senhor. A grandeza de Maria não está na sua maternidade, mas principalmente, porque ela foi uma mulher de fé, doce, a Palavra de Deus, a sua fé explicativa, explicitava-se na vida de oração e contemplação divina e também na prática do amor. E se concretiza em gestos de serviço. Ela também é a mais perfeita seguidora do Evangelho de Cristo. A mulher de profunda fé, que colocou em prática todos os ensinamentos do Divino Mestre.